O grande protagonista da temporada do Atlético. Quando a gente fala sobre esse título, podemos dizer assim, eu acho que cada um pode pensar em um nome, né? Tem gente que vai pensar, sei lá, no Vitor Roque, tem gente que pode pensar no Terence, pelos números realmente muito bons, tem gente que pode pensar no Bento, no Kelvin, jogadores que vêm se afirmando nessa temporada, mas, para mim, o grande protagonista da temporada do Clube Atlético Paranaense é quase que irremediável, assim, não tem como pensar em outro nome sem ser Luiz Felipe Scolari, por toda a reformulação que ele conseguiu fazer nas ambições, nos planos e no ano do Clube Atlético Paranaense. Um time que estava perdido, um time que sentia muita falta das referências que deixaram o clube, como é o caso de Nicão, como é o caso de Santos, passou a ser um time que vende muito caro qualquer resultado, tanto que, depois de 31 jogos no comando do Atlético, o Filipão tem um número muito pequeno de derrotas, e a gente vai falar sobre isso, como um dos grandes méritos desse trabalho do Filipão. E é um time que tem uma perspectiva, ainda na temporada, muito positiva. A gente está no começo do retorno do Campeonato Brasileiro, e o Atlético se mantém entre os seis melhores times da competição. Sendo que o Atlético tem uma sequência muito favorável daqui para frente, óbvio, o jogo contra o Fluminense é difícil, até pelo fato do Atlético ter que utilizar o time reserva, pensando na terça-feira, mas vem uma sequência de Cuiabá, de Juventude, de Havaí, que é uma sequência muito propícia para o Atlético pontuar e se garantir realmente até o fim nesse topo do Campeonato Brasileiro. E, obviamente, tem a história foda que é a história do Atlético na Libertadores. Um time que há 17 anos não passava das oitavas de final, ele está a um mísero empate. Um mísero não, né? Porque o empate parece um resultado simples, mas enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque nunca é simples. Um Palmeiras bicampeão da Copa Libertadores, um Palmeiras muito tradicional na competição. Mas, querendo ou não, está um empate de uma decisão de Copa Libertadores, algo que, em quase 100 anos de história, o clube só conseguiu alcançar uma vez. Então, acho que os resultados, eles falam por si só o trabalho do Filipão. E eu acho que a gente pode falar em desempenho também. Porque eu estou com a lista aqui de jogos que o Filipão disputou pelo Atlético desde o jogo de estreia dele contra o Tocantinópolis. Contra o Ceará ele já estava no clube, mas a estreia de verdade foi contra o Tocantinópolis. Você tem resultados consideráveis. Por exemplo, você consegue reagir naquela reta final de Copa Libertadores na primeira fase, ganhando bem do Libertar, goleando, Caracas. Dois jogos onde o Atlético foi muito bem, sabe? Jogos que o clube ganha bem de Havaí, por exemplo. Foi uma partida muito boa de um desempenho muito legal, onde o Atlético não vinha conseguindo ter bons desempenhos em jogos. Aí você tem outras vitórias, até mesmo empates bem marcantes, como foi o empate contra o Corinthians. O Atlético jogou muita bola, o empate contra o Santos. O Atlético jogou muita bola, era um Santos mais forte naquele momento. Aí você ganha bem do Red Bull Bragantino, você ganha bem do Libertar na Libertadores nas oitavas, ganha bem do Palmeiras, sabe? Você ganha muito bem do Atlético-Oriense dominando o jogo. Ganha de São Paulo, ganha de Atlético-Mineiro, ganha de Estudiantes. Cara, assim, todos são jogos que eu estou pensando onde teve o resultado e teve o desempenho, onde o time conseguiu ser uma equipe equilibrada o suficiente. Eu vou mandar um salve para todos os amigos, se eu vou pedir para darem uma moral para os nossos patrocinadores. Começa mais um mês aqui no canal. E saibam que eu vou precisar da ajuda de vocês para a gente continuar mantendo esse canal de pé. Então, um salve para a Evolução Pisos, um salve para a Yonek Jam, um salve para a KTO, que são marcas parceiras que possibilitam a gente estar aqui fazendo o nosso trabalho. Mas eu quero trazer dois pontos muito específicos dessa trajetória do Filipão. Além de tudo isso que a gente falou até agora, que eu acho que são dois pontos que engrandecem ainda mais essa passagem do Filipão pelo Clube Atlético Paranaense. E para isso eu vou pedir a ajuda dos números do Filipão, que a gente traz aqui. Do ladinho, 31 jogos, 17 vitórias, número muito importante. Mais da metade dos jogos o Atlético ganha. Então, é pelo menos uma vitória a cada dois jogos. E cinco derrotas. Esse número, para mim, é o que mais impressiona. E se você for lembrar as derrotas que o Atlético acabou perdendo ali com o Filipão, são derrotas bobas. Você tem a derrota para o Fluminense, que a gente vai reencontrar agora no Campeonato Brasileiro. Óbvio, nunca é legal você perder para um adversário direto, podemos dizer assim. O Fluminense é um time que divide ali a parte de cima da tabela com o Atlético. Mas naquele momento era um Atlético que ainda estava tentando se acertar. Foi um jogo que o Fluminense teve ampla superioridade. O 2x1 foi até um jogo que eu acho que a gente pode falar que deveria ter sido um placar maior. O Fluminense jogou para isso. Perdeu para Goiás, perdeu para Botafogo. Dois times fracos, que o Atlético acho que perde muito mais por estar com a cabeça em outra competição. Aí você também entra no debate. O Filipão, desde que ele chegou, ele teve pouquíssimas semanas livres e sempre teve que dividir a atenção do Atlético em mais de uma partida. Jogando o Campeonato Brasileiro, pensando em Copa do Brasil. Jogando o Campeonato Brasileiro, pensando em Libertadores. E você teve as duas derrotas para o Flamengo. Uma derrota na Copa do Brasil, o gol do Pedro e o 5x0. Então assim, se você for fazer uma média, a cada seis jogos com o Filipão, o Atlético perde um jogo. E eu acho isso um mérito muito grande, cara. Eu acho isso um mérito muito forte. Porque no futebol brasileiro, a linha tênue entre a vitória e a derrota, ela é muito curta. Para você perder um jogo, você pode fazer uma partida muito semelhante ao jogo que você faria para vencer. Só que você não é eficiente ali. Você perde uma, duas chances. O adversário vai lá e faz um gol. Então, o Filipão, ele, num trabalho muito consistente, ele consegue afastar o Atlético das derrotas. Eu acho que isso é um mérito muito grande. Isso é um mérito muito, muito, muito grande. Você pode falar que o trabalho do Filipão é um feijão com arroz. Você pode falar que o trabalho do Filipão é muito simples. Você pode falar que você não gosta do modelo de jogo do Filipão. Você está no direito em relação a isso tudo. Faz parte. Você pode gostar, você pode não gostar. Você pode aprovar, você pode desaprovar. É assim que funciona o futebol. O futebol, ele se joga de várias maneiras. E você tem ali a maneira como você gosta, como você não gosta. Mas falar que é ruim o trabalho do Filipão, falar que é ineficiente o trabalho do Filipão, eu acho que não dá pra falar. Sabe por quê? Por que eu tô batendo nessa tecla como é difícil o Atlético perder jogos? Pensando na Libertadores. O Atlético, ele precisa de um empate pra se classificar pra final da Libertadores. Então, em um técnico que vende tão caras derrotas, é tão difícil superar esse Atlético que a confiança vai pras alturas. Que a confiança chega num auge muito considerável, levando em consideração que se é muito difícil esse Atlético perder, a gente precisa de um empate. Então, a gente tá com algum caminho andado pensando nessa final de Libertadores, que eu tenho certeza que é algo que o torcedor do Atlético, ele pensa dia e noite. O torcedor do Atlético sonha diariamente com essa decisão de Libertadores, independente se vai pegar o Flamengo ou não, que hoje é um time que traz um certo receio contra qualquer equipe que vai enfrentar. Mas, assim, afastar o Atlético da derrota era algo muito importante. O Atlético, ele perdia jogos no começo da temporada com muita facilidade. Não precisava de muito pro Atlético perder, mas precisava de muito pro Atlético ganhar. Talvez as vitórias com o Filipão, em algum momento, a gente esteja vendo um pouquinho mais distante. Eram quatro jogos antes do jogo contra o Palmeiras que o Atlético, ele não conseguia ganhar. Mas a derrota, ela sempre esteve longe. A derrota, ela sempre esteve distante. E por isso que em alguns discursos, eles acabam perdendo validade. Que nem o pessoal fala, ah, mas se é pra perder do Flamengo, eu prefiro perder tentando. Em nenhum momento foi pra perder pro Flamengo. Em nenhum momento foi pra perder pra ninguém. Sabe? O Atlético, ele sempre pensa em se afastar da derrota. Esse é o método do Filipão. Por isso que o Filipão, ele é muito eficiente em Copas. Porque no Campeonato Brasileiro, você tem que estar ali sempre pontuando, sempre ganhando, sempre somando o máximo de pontos possível. Mas na Copa, se você não perder, você já tá ali muito mais próximo da classificação. Óbvio, você pode ter que ir pros pênaltis. Agora que cada vez menos as competições de mata-mata, elas têm a questão do gol fora, né? Mas quanto você menos perde, mais você se aproxima dos títulos de Copa. E acho que esse é um grande mérito do trabalho do Filipão. Vou até tirar esses números da tela pra bater em outro ponto que eu acho muito importante da gente destacar do trabalho do Filipão. Que talvez seja o ponto mais legal do trabalho do Filipão. Que é o tratamento dos jogadores. Eu vou trazer o Bielsa pra discussão. Que o Bielsa, ele falava o seguinte. Eu tento melhorar, eu tento potencializar os meus jogadores através da melhora ao ser humano. Então, é uma imagem muito legal, recente, do Calvin Phillips, jogador da seleção inglesa. Acabou de acertar com o Manchester United por uma fortuna. Ele chorando quando o Marcelo Bielsa, ele deixa o Leeds United. Porque o Bielsa foi um cara que potencializou muito o Calvin Phillips. De um volante pra um volante top no futebol inglês. E se você pensar no tratamento que o Filipão deu pra vários profissionais ali no Atlético, pra vários jogadores do Atlético, pensando em potencializar esses jogadores, é muito legal também. É muito, muito, muito legal. O Filipão, eu acho que conseguiu olhar pro Calvin, entregar pro Calvin algo que ele não tinha, que era consistência. O Calvin hoje é citado como um dos melhores laterais do futebol brasileiro. com algumas boas propostas do futebol europeu, não é à toa. Porque o talento, ele sempre esteve ali. Só que o Calvin era inconsistente. O Calvin aparecia em jogos que, tanto faz, tanto fez. Eu questionava muito o Calvin. Não teve problema de errar, de falar que eu errei em absolutamente nada nessa minha avaliação contra o Calvin. Eu não achei que ele poderia reagir. Mas a chegada do Filipão foi fundamental. O próprio Abner, do outro lado. Vocês lembram que o Abner era utilizado como terceiro zagueiro. O Abner volta a ser alvo do futebol europeu. O Abner volta a ter números impressionantes como um dos melhores jogadores do mundo na idade dele. Isso aqui não é uma invenção minha. Eu posso mostrar o estudo pra cada um. Então, olha como os laterais, eles ganharam vida no Atlético. O próprio Hugo Moura e Christian, em algum momento, fizeram essa dupla de volante e encaixaram muito bem. O Christian se lesionou, uma pena, tá voltando agora. Mas o Hugo, o Eric, jogadores que renderam muito mais com o Filipão. Deu ter esse modelo de jogo de desarmar, acelerar, sabe? O Alex Santana chega e já rende. O jogador que existiam muitas dúvidas. Era só ver como a torcida do Botafogo, a torcida do Internacional, falava sobre o Alex Santana. Mas a adaptação é fácil, porque o modelo é fácil. O modelo é de um diálogo claro ali com os jogadores, sabe? Os próprios principais jogadores do Atlético, o Vitinho, o Terence, o Canob. Os melhores momentos da temporada desses jogadores foram com o Filipão. Eles foram potencializados. O Filipão, ele entendeu bem. Alguns reservas também, como é o caso do Vitor Bueno, do Romo. O Vitor Roque. O Vitor Roque. É uma belíssima de uma história. E mesmo com todo o receio que o Filipão tem de entregar essa titularidade ao Vitor Roque, o Vitor Roque com o Filipão fez grandes jogos. O Vitor Roque, ele já agradece ao Filipão o fator de ter entrado na vida dele. Tem um jogo contra o Atlético Mineiro, se eu não me engano, que o Vitor Roque, ele bate nessa tecla. Que bom que o Filipão, ele estava ali para me ajudar. Que bom que o Filipão, ele estava ali para ser uma peça importante na minha formação como jogador, sabe? Então, quando o Filipão chega, muitos falavam, ah, está chegando pelo nome, está chegando por ser um cara que foi vencedor há muito tempo. Mas o impacto do Filipão nos jogadores do Atlético, que é um elenco jovem, que é um elenco que naturalmente precisaria dessa influência do treinador para subir alguns degraus, foi muito legal de se acompanhar, sabe? Foi muito legal de se acompanhar. Está sendo muito legal de se acompanhar. Eu não sei se o Filipão vai continuar, se o Filipão não vai continuar. Mas, querendo ou não, é uma herança que o Filipão deixa. Querendo ou não, é uma bagagem absurda que o Filipão deixa. Beleza, rapaziada? Tamo junto, é nóis. Obrigado pela moral de sempre. Começando mais um mês, conto com vocês para a gente fazer um setembro lindo no canal, se Deus quiser, com uma classificação para a final de Libertadores, tá bom? Forte abraço. Valeu!